E aí pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui trazer então o unboxing de uma fonte que chegou pra mim aqui, siberiano. Olha aí, foi onde eu comprei e vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos ver como é que veio. Eu achei meio estranho porque a caixa da fonte seria maior, mas não sei, né? Tirar minha nota aqui, tirada e vamos abrir, né? Vamos romper o selinho de segurança aqui. Essa fonte aqui então, quando eu abrir eu falo um pouquinho mais sobre ela, né? Vamos, a experiência do unboxing primeiro. Pelo que eu vi, então eles não mandam a caixa do produto, né? Somente o produto em si. Um monte de papel aqui, peraí que eu tô com o ventilador ligado aqui, vai voar tudo, né? Como vem aqui dentro então, pensei que ia vir com a caixa da fonte, né? Tudo mais, mas acabou que não veio. Enfim, sem problemas, funcionando a fonte, a gente tá tranquilo. Então a fontezinha da GameMax de 500 watts, olha aí, pra ver mais aqui, ó. 80 Plus Bronze, uma fonte muito boa, né, cara? Uma fonte de confiança. Ela já vem aqui também com o cabo de força. Então esse aqui é o cabo de força. Então aí tá a fonte, né? Todas as entradas aqui, a confusão de cabelo aqui, né? Pontinha com cheiro de nova. Essa fonte a gente tem três anos de garantia na GameMax, né? Direto com o pessoal da GameMax. Nossa, tá um calor aqui na minha cidade, vocês não fazem ideia. Então aqui tem todas as informações, então. Tem aqui que ela é 500 watts, né? Tem também aqui a eficiência energética. Então aqui tá atrás dela, ó. Ela é uma fonte bivolt, né? Então não tem problema você conectar 210. Não, 220 e 110, me enganei. Mas olha aqui, então aqui tem o SATA, aqui tem a CPU. Na verdade, esse aqui é GPU, né? Da placa de vídeo. Essa daqui, então... Ah, tem um monte de fio aqui, não vou ficar explicando cada um, porque é, né? Agora vamos fazer um teste, ver se ela vai ligar aqui, ver o que vai acontecer com ela, se ela vai explodir. Colocar aqui na tomada. Ah, tem que pegar um T, eu não tenho essa perninha aqui. Achei um T, colocar aqui, ligar aqui na fonte e pau. Aí, acendeu a luz aqui atrás. O LED pelo menos acendeu, né? Agora teria que dar o boot nela, né? Dar o start nela. Mas, como eu tô sem computador, não vou fazer isso agora. Vou esperar um tempinho aí. Esperar chegar minhas memórias aí pra testar todos os componentes. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aqui a fontezinha. Qualquer coisa, é só me mandar aí nos comentários. Se tem alguma dúvida, alguma coisa assim do tipo. E até mais. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.